Bom dia, vamos dar continuidade aos exercícios de direito penal, crimes contra a administração pública. A gente parou no outro vídeo, na questão 18, a gente vai ver a questão 19. SESP 2018, a Bia Oficial de Inteligência, área 2. Vamos lá, o caso aqui, aliás. Aldemar, empresário do setor de frigorífico, entrega estratégias com utilização de produtos químicos para disfarçar o estado de putefração de carnes que vende fora do prazo de validade. Ele garante uma mesada ao daí, empregado da agência reguladora do setor encarregado de elaborar os registros de fiscalização em troca de ser avisado de qualquer ação não programada do órgão. Na verdade, ele recebe do dono do frigorífico uma grana para avisar se vai ter fiscalização. De posse desse tipo de informação, Valdemar toma providências para que os fiscais não encontrem a carne de má qualidade. Durante a investigação do caso referente, uma pessoa que sofreu a prejuízo à saúde em razão do consumo de carne estragada, escuta o telefone autorizado e gera as provas da existência do esquema. A respeito da situação hipotética, então, na verdade, aqui é o Adair, que é o empregado, o funcionário, e o Valdemar, que é o dono do frigorífico. Esse aqui recebe do Valdemar para avisar quando vai haver fiscalização e ele esconde a carne. Ele, na verdade, recebe do Valdemar vivo, formação sigiosa. O Valdemar é uma formação sigiosa. Vamos lá. O Adair cometeu os crimes de corrupção passiva e de violação do sentido profissional qualificado pelo dano ao outro. E aí? Acho que tá certo. Esse aí eu não vou saber responder, não. Vamos no fato. Eu vou ir ao comentário aqui. Vamos lá. Correto. Por quê? O Adair. Fiscal praticou os crimes de corrupção passiva previsto no 317, pois recebia vantagem devida em razão do cargo e violação do sentido profissional, previsto no artigo 315 do Código Penal, pois divulga indevidamente informação de loja da qual estava, da qual tomava o conhecimento e razão do cargo. É que ele recebia a grana por causa de ser servido lá da órgão de fiscalização e fornecer a informação quando ia haver as fiscalizações, né? Mas ele falou da qualificadora aí também, né? Qual? É, que é o... Cadê? Lá em cima, na pergunta, ele falou qualificada por danos à saúde de outro, hein? Na pergunta... Eu fiquei em dúvida disso. Eu vi que foi quebra de sigilo funcional. Só a qualificadora que eu fiquei... Vamos ver aqui, 325 aqui. O sigilo profissional no 325. Vamos ver lá no 325, 70 qualificador. Porque às vezes pode estar errado o comentário também. Eu nem vi ainda aquela resposta que eu falei para o Código Penal, acho que está meio errado essa resposta. 325 aqui, ó. Violação do sigilo profissional. Revelar fato de quem tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, facilitar a revelação. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constri queima mais grave. Nas mesmas penas desse artigo, incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, conhecimento e empréstimo de senha, ou qualquer outra forma de acesso a pessoas não autorizadas ao sistema de informações ou banco de dados da administração pública. se utiliza imedidamente da acessão estreita, se dá ação ou omissão, resulta dano à administração pública ou outro. Até aqui, ó. Qualificado. Se dá ação ou omissão, se dá ação ou omissão, ou seja, da ação de fornecer o sigilo, você resulta dano a outro. Que gerou dano à pessoa que comeu a carne estragada. Então, está certa a questão. Existe essa qualificadora também. Se dá o sigilo que você resolve revelar, causa dano. Vamos lá. Vamos para 20. Quinte. SESP 2018, Polícia Segundo Maranhão, delegado de polícia. O princípio da insignificância poderá ser aplicado contra a administração pública quando a gente comprimar o presídio e o calvado? O erro técnico poderá ser aplicado. Não pode. É que não poderá ser aplicado. Pois, conforme o entendimento mais recente do STJ, doido simulado pela soma 599 do STJ, não é cabível a aplicação do princípio da inserção de circunstâncias aos crimes contra a administração pública. 21. A circunstância elementar do crime de peculato se comunica ao coautor ou participante, mesmo que esse não integre o serviço público. Aqui ficou genérico, mas mesmo que, assim, em tese, isso aqui está certo, pode um particular ser coautor ou participante do crime, mas isso aqui é que ele não especificou. Mas, assim, o que a gente leu todas as vezes é desde que ele tenha conhecimento da condição do agente ser funcionário público. Mas, assim, do ponto de vista do que você vai começar a resolver questões, você vai ver que o fato da SESP não colocar no detalhe a questão não significa que ele está invalidando ela. O correto é que pode o cara ser coautor e participante, mesmo não integrando o serviço público, mas tem aquela restrição que ele tem que saber da condição do agente ser servidor público. Se ele não souber, só está, na realidade, para ele, só está fazendo uma coisa com o outro, com o parque de crime, não está sabendo que o cara é servidor público. Mas, então, está correto. Vamos lá. Isso é correto. Apostar a circunstância de caráter pessoal que é alimentar o delito, comunicando com os demais agentes de empreitado o criminoso, na forma do artigo 30 do Código Penal. Exige-se, é bom lembrar, que os demais agentes saibam, está vendo? É bom lembrar que os demais agentes saibam se o compasso possui a condição de funcionário público. Isso aqui é uma das características para você responder pelo mesmo crime. Se você não sabe, você está cometendo, na realidade, um furto, um roubo. Agora, se você sabe que o cara é servidor, aí você já, opa, não, ele é servidor, ele vai abrir a porta para a gente, ele sabe como andar dentro lá do órgão, qual corredor, onde estão as coisas. Então, você está se prevalecendo, sabendo que ele sabe tudo isso. Então, vocês estão metendo o peculato, né? 22. SESC, 2018, percebido do Maranhão, investigador de polícia. Uma investigadora de polícia exigiu, opa, deixa eu marcar aqui, exigiu, lembra que quando eu encontrou o verbo, já começa, opa, qual o verbo, qual o crime que é esse núcleo penal, exigiu de um traficante de drogas do pagamento de determinada importância em dinheiro, a fim de que evitasse o indiciamento dele em inquérito policial. O traficante pediu um prazo para o pagamento do valor acordado e, dois dias depois, entregou o dinheiro ao investigador, a qual, então, ocultou as provas contra o traficante. Então, ela fez o crime e exauriu o crime, né? Recebeu a vantagem que ela exigiu. Vamos lá, as questões. Exigiu, quem é? Concussão? Concussão. Vamos lá. Vamos ver aqui. A conduta da investigadora conseguindo é o crime de concussão, certo? Consumado, quando ela exigiu o traficante o pagamento, quando ela exigiu o traficante o pagamento do valor oportuniado. Sim. Para mim, está certo. Deixa ela aqui por enquanto. Vamos ver o resto. A investigadora e o traficante, pela teoria monista, que ela fez a teoria monista e para responder que ele é o mesmo tipo penal? Não, né? Ela praticou, né? Ela praticou o concussão. Isso daqui, não sei. Teria que ver. Mas, peraí, no caso do civil em relação ao funcionário público, que é a próxima postila. Desculpa. Do civil em relação à administração pública. É porque é o seguinte, você tem crime de contra a administração pública, certo? É o título. Crimes contra a administração pública. É o título. A gente está vendo qual capítulo? Capítulo 2, funcionários públicos, com os funcionários públicos. Depois a gente vai ver os crimes contra a administração pública cometidos por civis, que não é serviço público. Que é, no caso, nesse caso, que é o que ele está perguntando em relação ao traficante. É porque o que a gente viu aqui nos crimes contra a administração pública, no capítulo que diz respeito ao serviço público, serviço público, que ele comete corrupção passiva. O civil comete corrupção ativa. Mas deixa até que em branco aqui, porque, na verdade, é concussão. O investigador cometeu o crime de corrupção passiva? Não, porque isso aqui eu já posso eliminar. É vigio. Ele não solicitou nem recebeu, então está errado. É investigador. cumprimento pela investigadora da qualidade do telefone de configuração de constância e qual é a justificadora do crime? Não sei. Isso aqui da minha geraria dúvida. Cumprimento pela investigadora. Cumprimento dela ocultar. Vou ocultar. Ocultar. Eu acho que aqui é o exaulimento do crime já também. Ou outro crime. Não tem... Não sei se tem a... Porque, assim, na verdade, quando é policial, a gente viu que realmente é mais danoso, mais perigoso, mais... Não sei se é majorado. Não, não. Majorando. Não, isso daí é o juiz. Na hora dele avaliar, ele pode colocar como circunstância judicial. Circunstância judicial é a análise da situação com o todo. Não tem nada a ver com o aumento da pena que tem a ver com a pena base lá. Na hora da sentença, não? Então, na verdade, sim. Essa parte que ocultou as provas do traficante, não sei, mas vamos deixar aqui. Ou seja, essa aqui eu elimino, essa aqui eu tenho certeza que está certa, essas duas pequenas dúvidas. Na letra E. O traficante deverá responder pelo crime de produção ativa quando consumado, a partir do momento em que as provas contra ele foram ocultadas, não. Na verdade, mesmo que tenha sido com a produção ativa, não precisa ele entregar o dinheiro. só o fato dele ou dar o ok, ok, apertou a mão lá do servidor, já está fácil, já anuiu com quem? Consumado, não. O que matou aqui a partir do momento que ele tem as provas, não. A partir do momento que ele já entregou o dinheiro, na verdade. O traficante pediu o prazo, o pagamento, o valor de dois dias e entregou o dinheiro. Então, ou no caso, ele entregou, ou no caso, quando a gente for ver o outro capítulo, a gente vai ver que a pessoa, o fato do civil, não precisa, é só o fato dele falar, dizer, oferecer, e a pessoa do outro lado aceitar, o fato dele ter tido oferecido já comecei a corrupção. E o fato do outro aceitar, o receber, também comecei a corrupção. Mas, de um lado é a passiva, e do outro é ativo. Porque ele que ofereceu. Mas a gente vai ver no próximo capítulo. Para mim, eu ficaria entre A, B e C. Tem mais alguma coisa? A, B e C. Vamos ver aqui. Investigadores, traficantes, traficantes, teoria munícipes, deverão responder pelo mesmo crime, pelo mesmo tipo penal. Eu acho que não. Mas eles, mas eu acho que, acho que não. Eu teria que ver no outro capítulo, eu não me lembro aqui, mas não existe concussão de civil. Ele não responderia pelo mesmo crime, seria outro crime. É, ele foi passivo, porque, pelo menos pelo que eu entendi, quem foi passivo nessa história aí foi o traficante, porque quem foi ativo foi ela, ela que exigiu. Eu sei, mas ele comete crime quando ele entrega o dinheiro. Mas não sei se é concussão, não existe concussão de... Entendeu? Entendi. Não existe. Mas a teoria humanista não é a teoria que os dois cometem o mesmo crime? Sim, pois é. Então, não existe concussão dos dois. É, então. É, mas é o B. Tanto é, tanto é, tanto é, não, só estou em dúvida. Tanto é que na corrupção, na corrupção, o servidor comete corrupção passiva e o civil particular, ele comete corrupção ativa. Entendeu? Mesmo aqui. mas é o mesmo que na corrupção, não. A teoria humanista fala que se você for com a autora e parte, você vai responder pelo mesmo artigo, mesmo capo, mesmo artigo, número do ativo. Se eu respondo pela passiva ou outro pela ativa, é outro artigo. Aí você já quebrou a teoria humanista. Já é outro artigo. Entendeu? Nesse caso aqui, eu acho que não vai ser o mesmo artigo do trafico. E outra coisa, espera aí, só para não ficar com a sua dúvida. Mesmo que ela exija, porque aí a investigadora é ela, é uma investigadora. E mesmo que ela exija, ela está cometendo corrupção passiva? Não, não, não. Ela está sendo ativa, né? Não, não. Eu estou explicando aqui a conclusão. Tá. Eu estou explicando Mas ela está cometendo por você para ser ativa? Nesse caso? Não, não, não. Não, ela não está cometendo aqui nada ativo. Você está confundido. Eu dei um exemplo. Aqui, vai até a questão. Estou dizendo que a teoria humanista é o seguinte. Quando você quebra a teoria humanista, eu respondo pelo crime, você responde por outro. Na teoria humanista, ele está dizendo aqui que os dois teriam que responder por compulsão, entendeu? E quando ela é que exige, é só ela que comete conclusão. Ele aceita. Tem que ver qual é o fato, qual é o crime no quadro penal quando a pessoa paga uma compulsão, quando aceita a compulsão. Tem um crime que você cometeu aí, entendeu? A concussão está no A, né? Não é no B, não. No B não está, não. No B é só teoria humanista mesmo. Entendeu o que eu estou falando? Ele não responde por concussão, porque o concussão é exigir. Ele não exige nada. ele aceitou a exigência. Aí tem que entender que quando ele aceita a exigência, ele comete um crime. Mas quem é isso? Não é a concussão para mim, mas vamos lá. É um policial, entendi. Vamos lá. Lê para mim, vamos lá. Letra A. Mas, neste caso, o traficante não responde pela corrupção ativa. Previsto no 3,3,3. O postal dele pressupõe que parta do particular a iniciativa de tentar corromper o funcionário público. Portanto, a alternativa A. É o que a gente falou, né? É, não explicou. É porque, assim, a gente tem isso, né? O comentário deveria, de repente, ter explicado. Letra A, letra B, mas aí vamos ficar por isso. Letra A. Então, está errado aqui. Ele não vai responder. E aqui, enfim. Vamos adiantar, depois a gente refina. O ideal é a gente acabar a postila, avançar o máximo de questões e a gente vai aprendendo detalhes de outras. SESC 2018, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba sobre contas públicas. Servidor público que deixar de praticar de ofício, infringindo o dever profissional em atenção ao pedido de outro, praticará. Esse aqui, ele deixou aqui, deixar. Então, tem o verbo deixar. No cruz de penal, deixar. Infringindo, ou seja, cometendo já um crime aqui, infringindo o dever profissional a pedido. Então, na verdade, ele cometeu uma daquelas situações, né, na qual há um pedido da pessoa. Corrupção passiva privilegiada. Sim. Toda vez que ele não recebeu nada, virou privilegiado. Servidor, neste caso, estará praticando desde corrupção passiva privilegiada, previsto no artigo 317 para a segunda. O funcionário pratica, já pratica, ou deixa, que é o nosso caso aqui que ele deixou, deixa de praticar o retardo de ofício com infração, aqui, a infração devissional, cedendo a pedir outra, é a corrupção privilegiada. SESC 2018, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, auditor de contas públicas. Para fins penais, considera-se o funcionário público. Vamos lá. doutor, inventariante, dirigente, para fins penais, a gente considera-se a tarefa, que é o que a gente considera, a esposa do pensionista do servidor público solicitado, isso aqui eu já eliminaria. Estagiário da defesoria pública, também acho que eliminaria. Entendeu? Dirigente sindical, também eliminaria. O que ele quer é que a gente saiba, aqueles que estão mais com cara de civil, para mim está entre o doutor e o doutor italiano. É porque é o seguinte, temos que saber o seguinte, o que é que parece, o Código Penal, ele faz um alargamento do conceito do servidor público, funcionário público. Então, o funcionário público, para a gente, no direito administrativo, é quem? É a pessoa que é estatutária, que fez concurso público, passou, entrou, assumiu, é a pessoa empregada, pública, que é contratada pela CLT, que é a pessoa que fez um concurso para uma entidade que contrata por CLT, um banco público, uma empresa pública. Esse é o, vamos dizer assim, o estrito centro. Mas, um pouco lá do centro, no direito administrativo, seria a pessoa temporária, uma contradição temporária, seria o cara que assumiu o DAS. Contradição temporária está tendo concurso para a temporada do Ministério da Economia. A pessoa faz concurso, mas ela vai ficar dois anos. Ela não é servidor efetivo, nem empregada efetiva, mas é servidor público naqueles dois anos que ela foi contratada. E tem também as pessoas que assumem os cargos, sem vínculo. Não são servidores públicos naquele momento que ele assumiu aquele cargo de chefe de direção, também são servidores públicos, funcionários públicos. Isso é direito administrativo. Ó, a gente tem um alargamento também no direito administrativo, que é o mesário, o jurado, essas coisas todas. Mas aí não chama nem de servidor público, ele chama de agente público. Ele chama que essas pessoas além de agentes públicos. O lutativo, né? É, são agentes públicos, não é servidor público. É outro conceito. Tem o servidor público e o agente público. Tem o servidor público estreito centro, lá do centro tem o agente público. No direito penal, ele alargou mais ainda. Ele disse que as pessoas de entidades para-estatais, tipo o CESA, o SEBRAE, várias entidades. E aí ele vai alargando o negócio. Chega um momento que ele fala algumas pessoas. É isso aqui que ele quer que tem algumas pessoas que para a gente no centro comuns de acadêmia, não tem como ser servidor público. E aí é justamente essa que você tem que testar a atenção quando você vai fazer o estudo desse artigo no direito penal e qual é a mais, vamos dizer assim, cara, mais fora da caixa que eu tenho que decorar. Porque isso aqui é o que ele vai vir cobrando nas redes sociais. Então você vai ter uma lá mais fora da caixa. Eu erraria porque eu acho que ele iria em estagiário da defensoria pública. Eu acho que erraria por isso. É isso que ele quer, né? Eu iria aqui, eu estou inventariante. Vamos ver o que ele vai falar. Artigo 327. O Código Penal estabelece o conceito de funcionário público para as fins penais. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração entre esse cargo público, emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce emprego ou função ou entidade para quem trabalha para a empresa prestador de serviço contratada ou convenhada para a execução da atividade física da administração pública. Como se vê o estagiário da setor? Como se vê o estagiário exerce a função pública? Ainda que transitoriamente. O motivo pelo qual é considerado funcionário público para fins penais. A pensionista de servidor público não é funcionário público para fins penais. O tutor e o mestregerista também não são funcionários para fins penais pois exerce mero munos público. Por fim, o dirigente sindical não é funcionário público pois não exerce cargo ou emprego ou função pública. É até possível que tal dirigente seja funcionário público mas não é necessário pois existem casos das mais diversas categorias o motivo pelo qual não podemos afirmar que é dirigente sindical funcionário público para fins penais. Letra R. Eu caí na pegadinha. Eu pensaria que era ou tutor ou inventariante. O tutor inventariante é munos públicos não exerce uma função pública. Tem essa diferença entre munos públicos e função pública. Função pública é aquilo atrelado à administração pública. O munos público apesar de ser uma coisa que é de interesse público não é necessariamente da administração pública. O inventariante ou o tutor ele é designado pelo Estado para fazer uma coisa de utilidade pública que não é para a administração pública. que ajuda a administração pública. O inventariante ele vai fazer o inventário de uma pessoa que morreu no espólio para dividir entre os descendentes os herdeiros legais. E o tutor é uma pessoa que é designada pelo juiz para tomar conta de uma pessoa incapaz. Pode ser criança pela incapacidade de idade ou pode ser uma pessoa que por deficiência mental não tem mais capacidade civil de tomar decisões e aí ele é o tutor daquela pessoa. Vai administrar os bens, os patrimônios dessa pessoa. Mas aí, pelo que eu entendi aqui, eles são muitos públicos. Vamos no 327 lá. Eu vou voltar aqui para a gente memorizar. Vou voltar rapidamente aqui no 327. Opa, passei demais. 327. 327 aqui. Vamos ler ele e que para ser funcionário público exerce cargo, emprego, função de entidade para estatal e quem trabalha para empresa ou prestadora ou prestadora ou convenhada a execução de atividades típicas da administração. A pena será aumentada da terça parte que o hospital dois do primeiro que ele esteja de capítulo sou ocupante de cargo de condição ou função de direção de funcionamento o cara que exerce de AES sociedade da administração direta da economia, da empresa pública fundação instituída pelo poder público não sei de onde eu tirei vamos lá para o próximo voltar aqui 24 não está já já foi vamos lá SESC 2018 para as contas da Paraíba um funcionário público que cobrar particular multa de forma assentosa praticará excesso e exação exação a princípio a princípio se imagina a taxa de exercitação opa o funcionário exige tributo ou contribuição social o que sabe deveria saber ou quando deveria entrega na cobrança meio vexatório gravoso que a lei não utiliza apenas de custos e oito anos todavia como você viu o excesso de situação se dá quando a gente cobra tributo ou contribuição social nesse caso é multa mas vamos ver como é que ele saiu a multa não se encaixa em nenhum desses conceitos portanto a alternativa é a letra D peculado conduta atípica não, conduta atípica a D conduta atípica essa é a pegadinha total que ele não dá de ser pois é mas aí aí teria que ir para uma uma questão que ele teria dentro de algum recurso e aí você tem que entender o direito como um todo direito como um todo direito ele é separado em ramos só para a sua idade idade tributário penal assim mas tem que estar até com tudo em tese o conceito aqui que ele dá é exigir tributo ou contribuição social só que é o seguinte o tributo ele é na realidade genérico é genérico ele é o que desculpa o tributo é genérico 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 e dentro do tributo você tem as obrigações principais e acessórias dentro das obrigações principais você tem o tributo em si ou inclusive os tributos que são espécies imposto taxa de contribuição de melhoria depois teve um avanço na constituição quando teve empréstimos cultos sólidos contra instituições sociais que são os novos tributos da constituição de 18 e a multa apesar dela ser vamos dizer assim decorrência não da obrigação principal na realidade a multa não sei realmente o tributo mas ela pode decorrer tanto da obrigação principal quanto da obrigação acertória como assim quando você deixa de praticar uma parte que não é diretamente pagamento de tributo mas é tipo a declaração que você deixou de fazer a nota que você deixou de emitir você paga multa o fato de você atrasar o pagamento da obrigação principal também paga multa e esse tipo de multa se converte na obrigação também principal ela entrega a obrigação principal você deixou de pagar a obrigação de tal dessa forma pode se entender largamente o tributo entendeu quem especificou aqui multa complicado então entendeu eu entendi não mas pra mim eu caia eu caia brincando aí o cara caberia um recurso porque você tem que entender todo o direito tributário vai entender que essa multa aqui ela pode ser tributária de obrigação principal se converte também em tributo mas é muita loucura vamos lá tem que aceitar se cair uma dessas acertes você vai lá no TCL da Paraíba que é essa pegadinha o problema é isso mas aí você consegue anular a questão aí você vai na mesma questão e diz não agora eu entendo diferente aí você não peraí em 2018 você falou isso agora você vai falar diferente você pega isso aqui e joga no recurso e olha em 2018 você falou que era computativo agora você diz que é uma excesso de alteração por isso que é bom também guardar as questões cardíacas então você consegue recorrer com base na própria resposta da banca mas e aí pode recorrer e vai acontecer o que? depois que vai isso que aconteceu não estou falando isso aí estou falando que se você no novo concurso marcar o que eles querem que foi em 2018 e hoje eles tiverem outro entendimento você pega o que ocorreu no ano passado para eles e olha só eu estou estudando as suas próprias anteriores que você me botou como gabarito oficial seu era essa questão aqui como é que agora você mudou entendi mudou o entendimento a banca não pode fazer isso é obrigado a anular SESP 2018 auditor de contas públicas falaram ao público que aproveitando seu cargo e tiraram-se ilegalmente passagens diárias pagas pelos próprios públicos cometer a delícia denominados uma ação aeropúblico que aproveitando-se do seu cargo utiliza-se ilegalmente aqui é ilegalmente passagem de viagens ou seja de viagens dos cofres públicos o que ele comete prevaricação prevaricação é fazer ou deixar de fazer algo em razão de condutativa corrupção passiva corrupção passiva teria que reduzir aliás se citar peculato também não não mas aí não né ele está usando ele está usando ele está usando condolo peculato eu estou em dúvida entre conduta atípica e peculato mas eu ainda acho que eu ainda iria em conduta atípica eu também ficaria com o dutativo e peculato letra F peculato se na área desse caso estará prestando valores que receber o carro praticando portanto peculato peculato mas mesmo assim meio complicado peculato aí toda hora estou criticando a banca seria o seguinte que diárias a passagem ele vai ter que se deslocar desculpa não entendi não porque é o seguinte uma coisa é você se apropriar do valor da coisa ou seja você tem um proveito próprio no caso da diária você não tem um aproveitamento intenso porque você vai ter que se deslocar você não vai ter vai ter o proveito de se deslocar de graça o dinheiro você recebe na sua conta agora a passagem não é pago para a empresa tudo bem você deixou de pagar para viajar para o seu local isso aqui eu lhe botei sem querer mas tudo bem vamos lá 27 SESP 2017 TRF1 analista judiciário oficial de justiça o item seguinte acerca do tratamento exigido do segredo do direito penal no âmbito dos crimes contra a administração do servidor público que tenha revelado o fato do qual teve conhecimento do cargo que deveria permanecer em segredo terá cometido um crime de divulgação de segredo isso sim não não na verdade tem que estar atento porque o termo é aqui ó violação funcional funcional aqui ele botou violação de segredo violação de segredo é um crime que a gente viu lá na outra postina anterior que aí é um civil que comete lembra? é um civil que comete né? mas eu lembro o particular ele comete violação que se entrego como eu sou funcionário público documento de violação de sigilo profissional entendeu? parece a mesma coisa? é a mesma coisa mas o nome muda é a mesma coisa que eu estou colocando uma questão pra você o servidor público né? o servidor público dentro da repartição pega o mal e leva pra casa cometeu o que? ele vai botar na linha certinha é ou fulg especulado ele vai dizer não fulg porque ele não ele é servidor público então não é repartição tinha certo aquilo ali porque ele era servidor público peculado é a mesma coisa que é o indevido ou desvio de verba pública ou de coisas públicas não não verbas públicas é outro mínimo peculado é você vamos voltar lá peculado é o mesmo do fulg só que a diferença é a questão da situação e concursão também paralelamente não ficar em dúvida especulado apropriar-se não tem nada de verba pública tem que ter cuidado porque tem os crimes de verba pública então consumir depois é desvio de verba pública apropriar-se funcionário público de dinheiro e apropriar-se dinheiro valor ou qualquer outro bem modo pode ser um mouse que eu falei público particular de quem tem posse e razão do cargo você está lá dentro da repartição pública ou desviá-lo em proveito própria lei então você tem peculato apropriação e peculato desvio tendo posse esse aqui aplica-se a mesma pena a seu funcionário embora não tendo a posse do dinheiro valorou bem e subtrai ou seja isso é que é o peculato o que a gente chama de peculato furto ele subtrai é o mesmo termo que é usado lá no 155 do código penal que é para pessoa por subtrair coisas ali ou concorda que seja subtraído em proveito o próprio alheio valente da facilidade que proporciona a qualidade funcionária entendeu então só nesse artigo você tem três tipos de peculato diferentes que não está escrito aqui mas a doutrina cai na prova dessa forma um é peculato apropriação um é peculato desvio e aqui é um peculato furto que é a subtração são três tipos de peculato eu acho que a questão da passagem está nesse valor bem a passagem vamos até a 30 para depois a gente ver a noite ou mais tarde resolver mais tem 100 questões avançar 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 tem mais apostila ainda tem mais duas tem a sétima e oitava e a gente passa para processo penal 28 TRS 2017 analista judiciário ação justiça julga o item seguinte acerca do tratamento do sigilo do segredo do direito penal no âmbito dos crimes contra a administração o empréstimo de senha entre servidores de uma mesma repartição para acesso a banco de dados de dados ou sistema de informações da edição comum aos usuários caracteriza crime contra a edição de empréstimo de senha entre servidores de uma mesma repartição para acesso esse aqui ficou errado como é que o menino ou o sistema de informação comum aos usuários comum aos usuários quer dizer crime de conteúdo que tem uma equiparação ali fala item errado o funcionário nesse caso terá permitido acesso terá permitido acesso a pessoa autorizada ficou meio estranho essa redação da questão ao sistema de informação não havendo aqui a prática do crime de 300 de separação mesmo com acesso a pessoa não autorizada a acesso a esse tipo normal vamos lá empréstimo de senha entre servidores de uma mesma repartição para acesso a bancidade do sistema de forma comum aos usuários característica crime contra a edição publicada isso é comum né comum a todos é da mesma repartição é porque às vezes acontece isso isso aqui eu entendi agora eu ia ter essa pegadinha também mas graças a Deus estou vendo agora e vou mostrar a parada é a seguinte eu sou o servidor tem um colega que trabalha aqui na mesa do lado eu simplesmente sim deu ruim na senha só que eu e ele acessamos o mesmo sistema eu tenho acesso aos mesmos níveis preste tua senha só para fazer isso aqui rapidinho você sabe para fazer esse problema ou seja ele me emprestou mas eu não sou não autorizado eu sou autorizado só que a minha senha deu ruim aqui me esqueci ter que resetar esperar até o TI mandar de volta a minha senha então não há um crime aqui é diferente de eu pedir para ele mas minha senha aqui é de alto nível você vai ter acesso a essas coisas que você não faz nos processos aí aí eu sou não autorizado ao perfil dele ele é um crime agora que eu entendi 1 a 29 6 de 2017 Tribunal Regional da Bahia no exercício de suas atribuições funcionário público prestar atendimento ao cidadão quando necessitou buscar no interior da repartição um documento para concluir um procedimento por descuido opa lembra não pode descuidar nada em cima da mesa nada por descuido um laptop para inscrição que estava sendo utilizado por ele ficou desligiado as vistas do cidadão que recebeu o atendimento quando o celular retornou não é comprou o cidadão observou que o laptop é que o lado culposo posteriormente das relações publicitárias construíram que aquele cidadão havia furtado o laptop não foi recuperado nesse caso o funcionário não praticou clínico está fora foi parte não não tinha nada nenhum colúvio praticou o lado culposo podendo se a unidade se estima caso ele repare o dano ao órgão até o trânsito divulgado no penal condenatório assim trata-se da questão polêmica neste caso a divergência do trânsito a parte do documento entende que o funcionário não corresponde ao clato do corpo isso se configuraria quando a gente contribuísse concordamente para o peculato praticado pelo funcionário outra parcela da nutrina do sistema do turismo neste caso haverá peculato culposo apesar de eu ter levemente mais evitado que não há peculato culposo neste caso a banca entendeu que haveria peculato culposo fundamentando-se na outra parcela da nutrina também muito respeitada assim e considerando ter havido peculato culposo de fato a punibilidade se houver reparação ao órgão até o trânsito da setembro penal na forma do artigo 302 parágrafo terceiro do código penal vamos ver a última aqui de hoje 30 sesto 2016 tribunal de contas do estado de Pará o estudo de controle externo com relação aos crimes contra a administração pública julgo em item subsequente será reduzida pela metade a pena do indivíduo condenado por crime que reparar o dano após o trânsito julgado do acordo certo neste caso aqui pinta incorreto neste caso haverá extinção da comunidade apenas não haverá extinção da comunidade apenas redução da pena pela metade no artigo 302 de parágrafo terceiro deixa eu ler novamente deixa eu ler novamente aqui que faltou energia e eu liguei os dados novos agora será com relação aos crimes contra a administração pública julgo subsequente será reduzido pela metade a pena do indivíduo condenado por crime de peculato culposo que reparar o dano após o trânsito após o trânsito julgado não após após o trânsito aqui reduz 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 pela metade se é antes ela extingue a punibilidade se é depois ela reduz pela metade beleza extingue a punibilidade lembrando já foi já foi já quebrou o tripé já quebrou não expunha a punibilidade a punibilidade não para no tripé extingue a punibilidade que eu fiz você não vai ser punido você realmente foi fez você na verdade foi o culpado mas eu não vou te punir não vou te punir você cometeu o crime mas não vai ter punição do seu crime você deixa até de ser real primado entendeu não é porque o tripé o tripé é fato típico ilicitude e culpabilidade aqui é punibilidade 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 você deixa de ser punido mas você cometeu o fato típico ele foi ilícito foi culpável só que eu não vou punir ele tá forte mas você deixa de ser real primado se você é militar até o meu passou pelo caso desse militar extinguir a punibilidade dele mas como o processo era na verdade não sei acho que era uma fruta aí no militarismo você deixa de ter promovido pode estar respondendo o processo mas não estou mais respondendo o processo mas é que você está respondendo o processo foi na justiça lá o cara não na verdade você realmente foi extinta a sua punibilidade mas você na verdade no caso dele lá não foi desculpa não foi extinta a sua punibilidade deram para ele suspensão então prefiro que seja julgado por exemplo se você for promovido se constar em alguma declaração você vai puxar as declarações que ele chama da justiça são as declarações de pendência é alguma pendência de discriminais de testidão negativa e aí vai puxar que ele está respondendo o processo só que esse processo vai estar suspenso a justiça não sai para se responder mas na verdade não existe mais nenhum trigo você só está na surda que ele chama e aí deixou de ser promovido na o que? censura? surce surce aí deixou de ser promovido ele estava querendo entrar na justiça mas aí eu fui buscar para ele lá e falei cara não tem jeito porque na verdade sim realmente do ponto de vista formal o processo não encerrou agora do ponto de vista de punibilidade de punibilidade não tem mais nada para ser do ponto de vista não vai não vai te aplicar nem uma pena não vai fazer nada suspenso se você não fizer nada em relação a isso vai extinguir o processo depois aqui vai mas nesse período ele está aberto justamente para monitorar você e coisa de baboseiro nada a ver eu acho que coisa irrelevante mas para carreira militar perdeu a promoção acho que nem na justiça que consegue reverter vamos lá vou parar aqui graças 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 graças